Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir sorteio define grupos e tabela de jogos do brasileiro de futsal. Passo fundo e esco de carazinho são os representantes gaúchos nessa competição. No tênis, Orlando Luz estreia nas simples e nas duplas em Florianópolis. O Rafael Matos quer o título no Marrocos. E tem judô aqui no estúdio com a presença das atletas da União, a Enia Pires e a Maria Argeme, que acabaram de retornar da Alemanha. Bom dia! Muito bem! E começamos o TVA Esportes muito bem, porque a gente abre o programa falando de futebol feminino. Com cinco atletas da dupla granal no grupo, a seleção brasileira feminina conquistou o pentacampeonato sul-americano sub-17. Na final, o Brasil goleou o Paraguai por 5 a 1 no último domingo. Na quinta-feira, o time comandado por Simone Jatobá garantiu por antecipação a vaga para a Copa do Mundo. As brasileiras foram campeãs invictas. Na delegação Canarinho estão cinco atletas do sul. A goleira gremista Josi, a meio campo Pietra Reichert e as atacantes Melissa, Aninha e Stephanie, as quatro do Internacional. A seleção começou de forma arrasadora. Antes dos 20 minutos, já estava 3 a 0, com gols de Juju Ares, Giovanna Waxman e da colorada Aninha. O Paraguai descontou no início do segundo tempo, mas o Brasil manteve o ritmo e ampliou com Calena e Sofia, fechando a goleada em 5 a 1. A conquista no Paraguai é o quinto título da seleção feminina no sul-americano. A amarelinha venceu também em 2010, 2012, 2018 e 2022. O Brasil é candidato para receber a Copa do Mundo de 2027. A FIFA escolhe no dia 17 de maio o país sede do Mundial. A escolha será em Bangkok, na Tailândia, durante a reunião do Conselho da FIFA. Bom, agora aqui no TVA Esportes vamos falar de judô, porque a gente está recebendo a Enia Pires e a Maria Ergemi, atletas do judô do Grêmio da Últica União, recém-chegados da Alemanha. Elas participaram da Turingia Cup 2024, mas antes de tudo, parabéns à União, 118 anos. Parabéns. Parabéns também, né, para vocês também, a participação lá na Alemanha. A Enia, né, a gente vai falar depois, mas vamos começar com a moça aqui, que foi a primeira vez. Na Europa é a segunda tua vez de participação na Europa, né? Mas nessa, do circuito é a primeira vez, né? Sim, eu já fui para a Europa ano passado, fui para a Polônia pela primeira vez, e essa vez foi a primeira vez na nova categoria de Júnior. Então, foi a primeira vez que eu estava indo na Alemanha nessa nova classe. Legal. E como é que foi para ti essa participação? Assim, até mesmo como experiência, relata para a gente um pouquinho dessa experiência lá. Bom, não tenho o que falar, assim, eu gostei muito. São meninas muito diferentes das meninas daqui do Brasil. E é uma experiência única poder competir na Europa, e com meninas com estilos de jogos completamente diferentes do que a gente encontra aqui. Como é que foi para ti avaliar acertos, erros, como é que tu percebeu, assim, a tua participação? A gente teve a competição primeiro, no sábado, e aí de domingo até terça-feira, a gente teve a sessão de treinamento. Que eu acho que foi lá onde eu consegui perceber mais onde eu estava errando, mais onde eu estava acertando, na questão estratégica mesmo da luta. E a gente fica com o apoio dos treinadores, onde é um suporte que ajuda muito a gente a perceber onde está errando e onde está acertando. É legal, né? A Aene já tem uma trajetória, já, né? Competições de treinadores nacionais. Mas é legal a gente descobrir, como a gente já conversou várias vezes com a Aene aqui, que a gente descobriu como os outros atletas do mundo estão treinando, né? A Aene pode falar melhor também, tu também pode falar, mas isso é legal, esse começo, assim, porque a gente treinando ou lutando essas lutas com equipes nacionais, a gente acaba depois ir saindo fora, sabendo o nosso nível, né? Isso é legal, né? Sim, é muito legal ver a forma que elas pensam também. Estratégia, né? Isso, que eu vejo que é uma forma bem diferente da nossa e de como elas se comportam durante a luta também, sempre de uma maneira bastante agressiva e intensa também. Considerou mais agressiva? Considerei. Eu acho isso um ponto bem marcante em todas elas lá, todas as europeias. Olha só. E a Aene voltando aí com duas medalhas, individual e por equipe, né? Terceira colocada. Teve uma derrota para a Bélgica, mas também França duas vezes, a Alemanha também no caminho. Medalha bonita essa aí, hein? Diferente. Olha só, daqui a pouco a gente está pegando ali. Acho que daqui a pouco a gente vai fazer um close ali. Pois é, essa avaliação, essa medalha e tudo mais, hein, Aene? Conta para a gente dessa competição lá na Alemanha, do Niga Cup. Tu já está aí, já, né? Eu acho que foi uma competição muito boa, mas do meu ponto de vista, eu deixei a desejar na minha luta com a Bélgica, porque eu estava ganhando. E aí, por um erro de troca de pegada ali na hora da luta, eu acabei tomando. Aí ela empatou comigo e aí foi para a imobilização e aí ela ganhou de mim. Faltando, acho que, uns 20 segundos para acabar a luta. Então, acho que foi mais um erro meu que me custou essas quartas de final, que aí me levou a pegar terceiro lugar, que eu não conseguia avançar mais para chegar na final na chave. Mas eu acho que a competição em si, assim, foi ótima. E a minha participação também foi muito boa, porque eu estava almejando uma medalha na Europa esse ano ainda, por conta que, antes dessa competição na Alemanha, eu tive alguns resultados não tão positivos do meu ponto de vista aqui no Brasil. não consegui fazer alguns objetivos que eu tinha em mente. Então, essa medalha, para mim, foi muito boa para perceber que tem algumas coisas para ajeitar ainda, para corrigir, mas está no caminho certo. A própria Maria falou da questão da agressividade. Vocês mudam muito o estilo quando lutam aqui em âmbito nacional e quando saem para fora? A mudança de estratégia também, até mesmo a própria Maria pode falar, a Maria agora está vendo pela segunda vez adversários fora do Brasil, mas vocês modificam muito, tu modificam muito o teu estilo? É uma diferença, aqui no Brasil a gente tem mais a... Brasil ou Sul, América do Sul, digo. Isso, aqui a gente tem o jogo mais parecido, que é mais técnico, um pouco de força lá, é totalmente diferente. O jogo deles, mais ou menos, é troca de pegada. Os golpes que eles aplicam, assim, que fazem você cair, que te levam a tomar pontuação, geralmente é na troca de pegada, é na agressividade. Então, eles vêm muito para cima de você e, querendo ou não, te amassando. E aí, tu tem que dar um jeito de sair disso. Legal. E para ti também foi mais ou menos, você expõe essa mente à percepção? Sim, é um negócio que acaba até incomodando bastante a gente que é brasileira, porque as meninas podem estar fazendo, sei lá, 15 minutos de luta e elas não vão parar, elas vão ter a intensidade, a mesma intensidade do início da luta até o final. O que a gente tem aqui no Brasil, mas eu acho que é mais característico lá de fora mesmo. Legal. Bom, Eni, agora, né? Está top 2 do ranking júnior. Para as duas, competições aí, o que tem pela frente? Até mesmo a questão do ranking nacional, ranking mundial. Como é que está sendo para vocês agora, esse ano? Ainda 2N24. Nesse final de semana, a gente já embarca para Curitiba, para o sul brasileiro. Aí volta, a gente volta dia 8, daí já tem que ir para São Paulo, em Pinda, para treinamento de campo internacional com a seleção. Aí as próximas competições, eu não lembro muito bem as datas certas, mas a gente tem seletiva do brasileiro, Taça Brasil. Para quem pegou medalha lá fora, provavelmente vai vir a convocação para os campeonatos europeus, que tem mais dois esse ano, que não tem lugares ainda definidos. E é mais ou menos a corrida para o Mundial, que cada pontinho de diferença conta lá no final. Esse da Alemanha, quantos pontos ele somou? Ou não somava pontos? Ele soma ponto para o ranking nacional. A medalha de terceiro somou 125. Mas é mais a corrida para o campeonato mundial no final do ano. Que aí cada pontuação, cada campeonato na Europa, cada medalha na Europa conta, cada competição nacional, que consegue um ponto a mais, vai subir no teu lugarzinho para ir para o Mundial no final do ano. Eu até esqueci de perguntar para vocês, vocês falaram muito das europeias. As asiáticas também têm esse estilo de luta? É, mas... Porque você enfrentou por equipe uma equipe japonesa, né? É, a equipe do Japão, que lutou contra a gente na final do por equipes, eles não botaram o meu peso. Tinha atleta, mas eles resolveram não botar, e botaram, vamos dizer assim, os três pesos que eles sabiam que se garantiam. Mas aí uma das meninas do Brasil ganhou, e aí a gente virou. Ia empatar se eles tivessem botado mais um. Sim. Mas... É parecido? As asiáticas, geralmente, elas gostam de amassar. É a mesma coisa, mas é só amassando. E é uma estratégia de luta. Se elas veem que aquela estratégia que elas estão fazendo está dando certo, elas vão continuar fazendo isso até o final da luta, e, consequentemente, conseguem ganhar a luta quando fazem isso. Viu? Já está sabendo tudo, viu? Agora, a segunda vez, na terceira, você já vai saber mais ainda. Exatamente. Para atirar competições esse ano ainda, Maria. Olha, são bem parecidas com as da Enia também, porque a gente é sub-21, júnior, igualmente. Então, é isso. O calendário é mais ou menos parecido. E é uma corrida incessante até o Mundial. E pontinho por pontinho a gente vai buscando. Enia Pires, Maria Argeme, muito obrigado. Parabéns mais uma vez aí pelas competições. E a gente vai estar com certeza de olho aí se atualizando, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Muito obrigada. Outro destaque desta terça-feira, nos tatames, foi a disputa do segundo dia do Grand Prix de Judô Paralímpico. Foi em Antalya, na Turquia. O Marcelo Casanova perdeu na disputa da medalha de bronze. O Caxiense chegou perto de conquistar mais uma medalha no circuito mundial. Na luta por medalha, ele teve pela frente o Georgiano Ziad Gogochuri, campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016. Nenhum dos atletas conseguiu aplicar um golpe que garantisse uma pontuação. O combate foi definido nas punições. Faltando um minuto e 19 segundos, Casanova pisou fora da área permitida e levou seu terceiro Shidô sendo eliminado. O judoca do Recreio da Juventude vai somar os pontos da quinta colocação e seguir na disputa por uma vaga nas Paralimpíadas de Paris, que acontecem de 28 de agosto até 8 de setembro. Marcelo é o terceiro colocado no ranking mundial dos meio-pesados, até 90 quilos da classe J2, para atletas com percepção de imagens. E é o segundo da corrida paralímpica. Os oito primeiros colocados têm vaga direta para a França. Dois tendistas gaúchos entram em ação nesta terça-feira. É o Orlando Luz, que tem jornada dupla em Florianópolis, enquanto o Rafael Matos vai em busca do título no Marrocos. Melhor duplista do Brasil do momento, Rafael Matos é um dos candidatos ao título da chave de duplas do ATP 250 de Marrakech, no Marrocos. Competição que venceu em 2022. O Porto Alegrense manteve a parceria com o colombiano Nicolas Barrientos, que já rendeu bons frutos esta temporada, como na conquista do Aberto do Rio de Janeiro, em fevereiro. Na estreia, a dupla sul-americana vai encarar uma oposição totalmente europeia. O francês Hugo Gaston e o russo Pavel Kotov. Quem também vai entrar em quadra nesta terça-feira é Orlando Luz, que terá trabalho dobrado, pois está inscrito nas chaves de simples e de duplas do Challenger de Florianópolis. Primeiro, Orlandinho irá desfrontar o espanhol Carlos Sanchez Robert. Em caso de vitória, o carazinhense vai pegar o cearense Thiago Monteiro, um dos melhores tenistas do país. Já na primeira rodada das duplas, o gaúcho e o pernambucano João Lucas terão pela frente os compatriotas Joaquim Almeida e Daniel Rebello. E, claro, não poderíamos esquecer de Marcelo de Moliner. O duplista caixense só joga amanhã no ATP 250 do Estoril, em Portugal, com um novo companheiro, o holandês Semferbeck. Demo vai enfrentar a parceria formada pelo brasileiro João Fonseca e o português João Souza. Destaque agora para futsal. Ontem teve sorteio dos grupos do Brasileirão de futsal. Passo Fundo e Esco são os representantes gaúchos nessa competição. Os clubes inscritos representando as regiões de todo o país foram divididos em dois grupos com dez equipes. Os representantes aqui do estado ficaram em chaves diferentes. O Passo Fundo, que recentemente conquistou a Super Taça Farrupilha, caiu no grupo A, enquanto a Esco, de carazinho, está no grupo B. Na primeira fase da competição, os jogos ocorrem dentro de cada chave em turno único. Avançam para a próxima etapa, às oitavas de final, os oito primeiros colocados. A tabela completa, com datas, horários e locais das partidas, deve ser anunciada nos próximos dias. Organizado pela Confederação Brasileira de Futsal, o campeonato deve começar em maio. Além do título, o campeão ganha o direito de participar da Supercopa, um dos caminhos possíveis para a disputa da Copa Libertadores da América da Modalidade. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.